Pulseira de prata no ar, exatamente, ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E vamos direto para as ruas, porque lá está ele, o repórter policial, direto da Delegacia de Polícia Civil. Porque foram condenados quatro acusados de matarem um homem em 2017 por conta de furto de uma bateria de caminhão. Esse caso aconteceu lá no bairro Guanabara. Na época, Jackson Ribeiro foi morto por dois integrantes de uma facção criminosa após o mecânico e o motorista procurarem essa organização para resolver o problema do furto. É isso mesmo, Alfredo. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, foi essa a trajetória de uma situação que culminou na morte de Jackson Ribeiro, ele que tinha 23 anos na época. Ele era conhecido de um dos integrantes dessa facção criminosa. E durante essa conversa ali, aonde o dono da mecânica acabou procurando o integrante da facção criminosa para reclamar o furto de uma bicicleta e apontar Jackson como principal suspeito, Jackson foi sequestrado, foi levado para esta oficina, segundo informações da Polícia Civil. Por lá, foi torturado, levado para uma estrada de terra, aonde foi morto a tiros e, no outro dia, encontrado por um fazendeiro que fazia o trabalho de verificação na fazenda. Desde então, a polícia começou a fazer um levantamento de informações e descobriram que Jackson teria sido pego pela facção criminosa após ter sido acusado de furtar uma bateria de um caminhão. E durante esse julgamento do Tribunal do Crime, ele teria sido condenado à morte, espancado e executado e desovado naquela região. Durante interceptações telefônicas, a polícia conseguiu descobrir uma intensa conversa entre o dono da oficina e esses integrantes dessa facção criminosa e puxar o extrato de ligações de tempos de 10 dias antes do crime e 10 dias depois. Durante esse tempo, os policiais conseguiram descobrir que as ligações entre o dono da oficina, o dono do caminhão que estava com a bateria furtada e esses dois homens acusados de ter executado o Jackson, teria se iniciado dois dias antes e dois dias depois do crime. E antes e depois disso, nada de ligação, apenas quando a intimação foi entregue para ambos. Os que eles voltaram a se falar, caracterizando que ambos sabiam sim do que estava acontecendo. O sistema de roteamento também foi puxado pela Polícia Civil e apontou a localização dos aparelhos celulares dos acusados nas áreas onde Jackson teria sido interrogado e torturado e morto e desovado pela facção criminosa. Durante a data de ontem, o julgamento durou aproximadamente 10 horas. E durante esse julgamento, o juiz descaracterizou o crime de tortura e condenou o dono da oficina identificado como Robson Honório Mendonça da Silva por crime de lesão corporal seguido de morte e também Roger Mendonça da Silva por lesão corporal seguido de morte. Robson, há cinco anos e cinco meses de cadeia, vai responder em liberdade. E também o Roger, por seis anos, também irá recorrer do crime em liberdade, da condenação em liberdade. Já os acusados de participarem da facção criminosa e de terem executado o Jackson, eles foram condenados um a 18 e o outro a 14 anos de prisão. Então, nessa oitiva, Fabrício Guimarães acabou sendo condenado a 14 anos de cadeia por conta da participação no homicídio e também por ser membro dessa facção criminosa. Ele negou ser participante, mas a justiça entendeu que ele era partícipe e o condenou, assim, por participar de organização criminosa armada. E o Jean Carlos Lima, que também teria participado, segundo a polícia civil, foi condenado a 18 anos de prisão, porque, segundo a justiça, ele teria sido o ativo nessa execução e, por estar participando também da facção criminosa, teria sido condenado a 18 anos.